Nessa noite eu quero falar com os irmãos a respeito de consagração e, portanto, quero ler a passagem que está em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11 e também vamos ler Êxodo, capítulo 3, os primeiros versículos. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11 diz, Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou para um lado e para outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu de novo e viu dois hebreus brigando e perguntou ao agressor, por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu, quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse, certamente descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian e lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Quando voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que voltastes tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho e ele perguntou às filhas, onde está ele? Por que deixaste o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu luz a um filho a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estrangeira, capítulo 3, a partir do versículo 1 diz, Moisés estava cuidando do rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Oreb, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse, vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu, certamente eu serei contigo, e isto te será um sinal de que te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Amém, meus irmãos? Interessante esse texto. Esse texto mostra Moisés, um homem escolhido por Deus, um homem separado por Deus, certamente um homem que era para ser um homem sempre consagrado a Deus, para fazer cumprir na sua vida os santos propósitos do Senhor. Porém, quando lemos o texto em Êxodo, capítulo 2, nós vemos Moisés tomando uma atitude de começar a perceber, a partir do verso 11, diz que naqueles dias Moisés já é homem. Depois vamos entender que Moisés aqui tinha 40 anos de idade. Ele já é homem. Ele sai ao encontro dos seus irmãos. Então, ele já sabia que os hebreus eram os seus irmãos. E ele começa a ver as coisas, ele vê o sofrimento, ele vê um egípcio agredindo um hebreu. Ele olha para um lado, olha para o outro e decide matar aquele homem. Quando a gente pensa em família e quando nós pensamos em propósito de Deus para a família, nós primeiro precisamos entender, nenhum propósito de Deus poderá se cumprir numa família sem que antes haja a consagração. A consagração aponta para um propósito e o propósito aponta para um destino. Sem consagração, o propósito não se cumpre. E se o propósito não se cumpre, não chegamos no destino. A consagração é necessária e nós vemos Moisés nesse texto. Um homem separado por Deus, que sabia que tinha uma missão e uma missão de libertar aquele povo. Decide naquele momento, em Êxodo capítulo 2, iniciar esse processo de libertação do povo hebreu. Mas, meus irmãos, quando ele decide fazer isso, deu certo? Ele conseguiu libertar o povo? Ele conseguiu acabar com a opressão sobre os hebreus quando ele se levantou e disse, eu vou resolver esse problema agora? A Bíblia informa que ele, quando decide fazer isso, ele olha de um lado e olha para o outro lado e olhando todos os lados, vê que não tinha ninguém olhando. Quando alguém vai fazer alguma coisa e olha para ver se tem alguém olhando, essa coisa é certa ou essa coisa é errada? Essa coisa é errada. Ele sabia que ele ia fazer uma coisa errada. Mesmo assim, ele deixou de fazer? Ele queria salvar sua família. Ele queria proteger a sua família, porque ele sabe, a Bíblia diz, que os hebreus eram seus irmãos. Mas, quando esse homem vai e toma essa atitude, a Bíblia também nos informa que, por causa de tomar essa atitude, matar o hebreu e escondê-lo na areia, mostra o pecado sendo escondido. E aí, depois, ele é descoberto. E ainda ouve dos seus irmãos hebreus, quem é que te instituiu juiz sobre nós? Quem instituiu você uma autoridade sobre nós? Você é uma autoridade egípcia. Você não é autoridade sobre nós. A gente colocou juiz sobre nós. e aí, o faraó descobre esse negócio e aí decide matar Moisés e a Bíblia diz que Moisés teve medo e ele foge. Meus irmãos, consagração significa uso exclusivo de Deus. Consagração significa separar-se do mundo e unir-se a Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos o sacerdócio real, a nação santa e o povo exclusivo significa consagrado. Consagrado significa ser separado. Segundo a Coríntios, capítulo 6 de 14 a 18 diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e a comunhão e que comunhão tem a luz com as trevas e que concorde entre Cristo e Belial. Ou porque o que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles. Preste atenção nisso. Sai do meio deles. Isso é Novo Testamento. Segundo a Coríntios. Apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo. Isso é Novo Testamento. Isso não é Antigo Testamento. Não toqueis em nada imundo. E eu vos receberei. Há uma condição aqui para que Cristo nos receba. E eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai. E vós sereis para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há uma condição. E a condição que Deus está colocando aqui é a consagração. Separem-se. Separem-se do mundo. Separem-se do pecado. Separem-se da injustiça. Separem-se da idolatria. Separem-se daquilo que Deus não aprova. Separem-se. Porque se vocês não se separarem, não os receberei como filhos. e vocês não me terão como Pai. A Bíblia diz em 2 Cronicas 16, 9. Porque os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Há uma condição para que Deus se mostre forte na sua vida e na minha vida. Há uma condição para que Deus haja na minha e na sua vida. E a condição que Deus estabelece é consagre-se. Significa, seja exclusivamente meu. E isso ninguém escapa porque Moisés, quando está fazendo a coisa certa, meus irmãos, é a coisa certa Moisés querer libertar o povo hebreu das mãos dos egípcios? É a coisa certa? É a coisa certa? É a coisa certa você querer ajudar a sua família a sair de um cativeiro espiritual? É a coisa certa você querer proteger os seus filhos? É a coisa certa você querer abençoar os seus filhos? É a coisa certa você pedir para que Deus vá à sua frente e rompa com os desafios? É a coisa certa chorar, clamar, jejuar e pedir a presença de Deus? É a coisa certa? É a coisa certa? O problema, meus irmãos, é que Moisés está fazendo a coisa certa na hora errada. Não adianta só fazer a coisa certa. A coisa certa tem o jeito certo e tem a hora certa. E no capítulo 2 nós vemos Moisés sendo chamado pelos hebreus de egípcio. A sua identidade ainda era egípcia. A sua forma de agir era egípcia. O seu comportamento era egípcio. O seu comportamento não era de um homem consagrado a Deus. Por isso que ele matou, escondeu e fugiu. E fugindo, ele vai entrar num tempo de consagração. Muitas vezes, um tempo de consagração na nossa vida vai iniciar quando chega uma tribulação e um problema. Quando chega uma circunstância difícil, quando chega uma doença, um desemprego. Quando chega um impossível na nossa vida, talvez ali se inicie um tempo de consagração na nossa vida. Ou nunca lemos 2 Coríntios, se não me engano, capítulo 7, onde Paulo vai dizer que tem um espinho na carne. Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne. Espinho na carne, meus irmãos, é uma coisa boa? Mas qual era o propósito do espinho na carne? Manter Paulo de joelhos. Manter Paulo consagrado. Manter Paulo humilde. E quando nós olhamos para Moisés, e nós lemos o capítulo 3 agora há pouco, e sabemos que ele saiu do Egito, e ele foi para o deserto. Ele estava sendo discipulado pelo faraó no Egito. Mas agora ele vai para o deserto e ele encontra um homem de Deus chamado Getro. O discipulador muda. O contexto muda. No Egito, ele era príncipe. Ele tinha títulos. Ele tinha posses. Mas me diga, meus irmãos, o que ele tem nesse deserto? Moisés não tem nada. Moisés não tem títulos. Moisés não tem posses. Moisés não tem status. Moisés não tem dinheiro. Moisés não tem nada. E é justamente quando Moisés não tem nada que o processo de consagração se inicia na sua vida. quarenta anos num deserto e ele se esquece que Deus tinha um propósito para a sua vida. Quarenta anos num deserto e ele forma a família, tem Gerson, seu filho, porque é peregrino. Quarenta anos num deserto e ele já não lembra mais o que Deus tem para a sua vida. Talvez você esteja num deserto. Em algum momento, sua caminhada. Você esqueceu. Você esqueceu. Mas ele não esqueceu. Ele sabe, ele te conhece. Deus, eu sei, às vezes ele precisa deixar nossa vida mais difícil. porque, meus irmãos, se for fácil, se a vida fosse fácil, Deus disciplina quem ama. Deus açoita quem ama. Você tem açoite aí. Ele te ama. Ele te ama. Ele não esqueceu de você. Ele tem propósitos e sonhos para fazer cumprir na sua vida. E talvez o seu deserto seja como o de Moisés. Pastor, eu estou aqui há tanto tempo. Deus já se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. E o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas, meus irmãos, é melhor que passemos quarenta anos num deserto e nos encontremos com o Altíssimo do que passemos quarenta anos em festa e não nos encontremos com ele. Porque Moisés, quando está naquele deserto, ele esquece. Ele fala, eu sou peregrino, eu não sou ninguém. Meus irmãos, ele não tem mais nada. Ele era príncipe, ele era rico, ele tinha posse, ele tinha status. Moisés não tem mais nada. Ele é cuidador do que é dos outros. Ele é azelador. De príncipe a azelador. Mas, sabe, no final dos quarenta anos no deserto, que é o tempo da consagração, da purificação, aonde Deus o apartou do mundo. Egito é um símbolo de mundo. Faraó é um símbolo de Satanás. Quando Deus o apartou e o purificou, o limpou, o consagrou, debaixo do discipulado, daquele grande homem de Deus, chamado Getro, que o ajuda agora e o ajudará mais tarde. Dando conselhos a ele. No final dos quarenta anos, no tempo de consagração. Olha o que acontece no tempo de consagração. Meus irmãos, a nossa sociedade nos ensina que a gente tem que sair fazendo e resolvendo. A Bíblia não nos ensina isso. Quando olhamos para Moisés, vemos que no final do tempo de consagração dele, ele vê Jesus. Porque está escrito ali que o anjo do Senhor apareceu. Isso é Cristo pré-encarnado. Isso é teofania, é a presença de Jesus ali. Ele viu Jesus ali. Jesus estava ali. Na consagração, Deus aparece para nós na nossa vida. Na consagração, Moisés ouviu a voz de Deus. Porque Deus diz assim, Moisés, Moisés. Moisés, ele ouviu a voz de Deus. No período de consagração, Moisés viu o milagre, a sarça queimando, sem se consumir. Isso é um milagre. Milagres acontecem na consagração. Na consagração, Moisés ouviu o que estava no coração de Deus, porque Deus diz para ele, olha Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está sendo oprimido no Egito. e sabe, eu resolvi que isso vai acabar. E eu vou até lá e vou resolver esse problema. E sabe quem que eu vou usar, Moisés? Eu vou usar um cara consagrado. Eu vou usar um cara que está na minha presença. Eu vou usar um homem, eu vou usar uma mulher que me teme, que me ama, cujo coração é totalmente meu. E ele diz assim, eu vou usar você, Moisés. E se Moisés não era gago, ficou naquela hora. Porque, meus irmãos, ele saiu de lá numa condição muito difícil. Eu não sei como é que você saiu das condições da sua vida. Eu não sei como é que você saiu das suas situações da sua vida. Mas talvez existam situações da sua vida que não foram resolvidas. Moisés deixou no seu passado uma situação muito mal resolvida. mas quando ele se encontra com Deus, ou melhor, quando Deus se encontra com ele, Deus diz assim, nós vamos resolver o teu passado e a libertação do meu povo os dois ao mesmo tempo. Porque eu vou te mandar de volta para lá. Mas na consagração, meus irmãos, nós somos humildes. Nós não achamos que podemos. Uma pessoa verdadeiramente consagrada não acha que vai resolver. Uma pessoa verdadeiramente consagrada ela diz assim, quem sou eu, Senhor? Uma pessoa verdadeiramente consagrada faz como Jeremias e Isaías. Ai de mim, Senhor, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Mas quando Deus toca, o anjo toca com Atenas, na boca e na língua, e consagra o varão, ele diz assim, eis-me aqui. Moisés não queria. Mas Deus disse, você vai. Mas quem sou eu? Quando você está na consagração, você lembra que você é pó, você lembra que você não pode, você lembra que você não tem força, você lembra que você não é ninguém. Quando você está na consagração, não tem nesse negócio de livro de autoajuda, que a força está dentro de mim, que o universo conspira ao meu favor. Isso é papo furado. Quando você está na consagração, você diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas se o Senhor for comigo, eu vou. Por quê? Porque na consagração, eu confio somente em Deus. Só nele. Sem consagração, Moisés matou um homem. Mas depois da consagração, Moisés voltou lá e enterrou um exército inteiro. Dentro, debaixo daquela água, daquele mar vermelho, que engoliu todo aquele exército faraó. Sem consagração, você mata um e foge. na consagração, você mata um exército. Entenda isso. Na consagração, Deus é contigo. Pastor, o que eu devo consagrar? Consagre seus olhos. Consagre seus olhos. Não olhe a pornografia. Não cobisse. Rejeite a lascivia. Não olhe o que o outro tem. Não olhe a mulher do teu próximo. Não cobisse as coisas do teu próximo. Consagre os seus olhos. O que devo consagrar? Consagre a sua boca. Para que da sua boca saiam palavras de vida, de amor, de fé, de esperança, que encorajam, que edificam, que trazem paz. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo em vez de fofoca e maledicência. Consagre seus lábios. que sejam queimados com o fogo do céu e nunca com o fogo do inferno. Consagre seus ouvidos. Rejeite a fofoca. Rejeite as intrigas. Coloque um filtro nos seus ouvidos. Decida ouvir a voz de Deus. Consagre o seu coração. Consagre os seus sentimentos. Antes de começar qualquer empreitada na sua vida, consagre-se. Antes de começar qualquer projeto de Deus, consagre-se. Porque a consagração vem antes do propósito. Ou não é? Lembram de Mateus capítulo 4? Como Jesus inicia seu ministério? O que ele faz antes de iniciar o seu ministério? O que o Espírito Santo faz com ele? O impulsiona ao deserto. E no deserto são 40 dias de jejum e oração. O que é isso, meus irmãos, se não consagração? E depois de 40 dias de jejum e oração, Satanás aparece para ele. E diz assim para ele. Ah, Jesus. Se és o filho de Deus. Satanás realmente é muito atrevido. Diante do próprio Cristo dizer se és. Se eu fosse o Cristo, eu acabava com ele ali naquela hora. Mas como eu não sou, ele é bem melhor que eu. Ele só disse assim. Vai falando aí que você vai falar. E ele falou assim. Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu és. E Jesus disse assim. Sabe por que, meus irmãos, que Satanás fala assim, se tu és? Porque ele vem contra você e contra mim e fala assim. Se você é filho de Deus, se é que você pode, se é que você acha que consegue. Eles sempre plantam a dúvida, a mentira. mas Jesus diz assim para ele. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus tem um outro alimento. Um homem consagrado tem resposta para dar para o diabo, para o inferno, para todos os capetas e para todas as pessoas mal-humoradas e que são usadas pelo inferno também. Tem resposta para todo mundo. Porque está vivendo onde? Na consagração. Vivendo de jejum e oração. Vivendo chorando e lamentando. Vivendo clamando a presença do Altíssimo. Você tem resposta para qualquer pessoa. E aí depois Satanás diz assim para ele. Bom, se você é o filho de Deus, então vamos fazer o seguinte. Eu vou te levar lá no pináculo do templo. Porque está escrito ao teu respeito. Pula daqui, porque está escrito ao teu respeito que Deus vai dar ódio aos anjos para pegarem nos seus braços, para pegarem nas suas mãos e não deixar que o teu pé tropece em nenhuma pedra. Mas Jesus diz assim. Mas também está escrito. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. E aí eu me lembro de Daniel 3, de 16 a 18. Onde Sandraque, Mesaque e Abidinego estão indo para aquela fornalha porque o rei Nabucodonosor ergueu aquele ídolo para eles adorarem. Mas eles não adoraram e disseram assim para Nabucodonosor. Deus é Deus para nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não adoraremos o Seu ídolo e a gente morre queimado, se for o caso. Nós não tentamos ao Senhor, nosso Deus. Ele não é obrigado a nos livrar. Mas nós o adoramos mesmo assim. Isso é consagração. Isso é consagração. Eu não adoro a Deus porque as coisas estão sendo favoráveis para mim. E leia Hebreus 11 e me diga o que é que foi fácil para aqueles homens. E principalmente no final, quando Ele diz assim, homens dos quais o mundo não é digno. e me mostre para quem foi fácil. Homens dos quais o mundo não é digno são homens consagrados. Deus só pode usar coisas limpas. Deus trabalha em nós, depois através de nós. Deixa eu te exemplificar melhor. Lucas 10, versículo 17, diz que os 70 que foram enviados para pregar o Evangelho e expulsar os demônios e curar os enfermos, eles retornam dizendo assim, e a Bíblia diz que eles retornam alegres dizendo assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós. Mas no versículo 20, Jesus diz assim, mas não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Primeiro se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus está dizendo assim, alegre-se por quem você é, não pelo que você faz. o que você faz é só uma consequência de quem você é. Primeiro é a consagração, depois é o propósito. Sem consagração, não cumpre propósito. Quer ver? Mateus capítulo 7, versículo 20, está escrito assim, Jesus diz, não é só aquele que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, e ele diz assim, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Deus está pouco preocupado com o que as pessoas estão fazendo. Deus está muito preocupado com o que as pessoas são. Deus está muito preocupado com o meu e com o seu coração. Deus está muito preocupado com a nossa consagração. Não podemos buscá-lo, meus irmãos. para proteger a nossa família, como se ele fosse um antivírus. Deus não é antivírus. Não funciona assim. Salmo 91 diz que aquele que habita na sombra do Altíssimo, esconderijo do Onipotente, este é protegido por Deus. Depois de estar na sombra dele, no esconderijo dele, todo o resto não te atinge. O segredo é estar perto dele. Consagração. Não dá para chegar perto de Deus sem consagração. Levíticos 8,30 diz que o óleo e o sangue são elementos para consagrar. Óleo aponta para o Espírito Santo, sangue aponta para Jesus. Moisés aspergiu sangue na tenda do tabernáculo, a tenda do encontro, na mesa, na bacia, no candelabro, no altar do incenso, no altar do candelabro. Ele colocou óleo e sangue em tudo, dizendo assim, estou separando. Não é a qualidade do ouro que define se vai para dentro do tabernáculo, se fica lá ou não. É a consagração. Tudo que o óleo e o sangue tocam está consagrado e é de uso exclusivo do Senhor. Eu quero te dizer que o óleo e o sangue já te tocaram. Você é de uso exclusivo do Senhor. Você pertence ao Senhor. Mas não haverá proteção, não haverá vitória e não haverá uma família vencedora sem consagração. E lhes digo mais, meus irmãos. Quando a gente lê Atos capítulo 9, versículo 20, e esse estudo é o estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes, lá ele ensina. Atos 9, 20, diz que o apóstolo Paulo, ele pregava afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas Atos 9, 22, diz que Paulo demonstrava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual é a diferença, meus irmãos? Entre afirmar e demonstrar. Afirmar é pregar. É o que eu estou fazendo. Demonstrar é poder. Demonstrar é vir o aleijado e sair caminhando. É o morto ser ressuscitado. É o surdo sair ouvindo. É o leproso ser purificado. Isso é demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Há uma diferença entre afirmar e demonstrar. Mas sabe quantos anos se passaram entre o versículo 20 de Atos 9 e o versículo 22? Três anos. Gálatas capítulo 1 do versículo 17 ao 19 vai dizer que nesses três anos o apóstolo Paulo esteve na Arábia. Fazendo o quê? Relendo as Escrituras. O mesmo tempo que Deus deu para os apóstolos, Deus deu para o apóstolo Paulo. Três anos. E ali o Espírito Santo o guiou no entendimento das Escrituras. E depois daqueles três anos de consagração, apóstolo Paulo já não será mais o mesmo homem. Embora ainda passe por mais 12 anos de lutas e provações, 15 anos no total, até o apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo que conhecemos o maior líder que o cristianismo já viu. Sem consagração não há nenhuma possibilidade de vitória. Por que Sansão perdeu tudo? Porque ele não valorizou a consagração. Por que Saúl perdeu tudo? Porque ele não valorizou a consagração. Por que Davi teve vitória? Porque Davi era um homem consagrado. Por que você vencerá? Porque você é um homem e uma mulher de Deus consagrado em nome de Jesus. Por que a sua família prevalecerá? Porque você que está aqui é um homem e uma mulher de Deus. Que vai fazer o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos associeis a um julgo desigual. Que comunhão há entre a luz e as trevas. Que comunhão há entre Cristo e Belial. Que comunhão há entre o puro e o profano. Que comunhão há? Não há. E Deus diz, apartai-vos dessas coisas. Apartai-vos. Saia de perto dessas coisas. porque vocês são meus. E se vocês são meus, sejam só meus. Porque Deus tem ciúme de nós. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo morreu naquela cruz porque Ele queria uma coisa só. Que nós e o Pai fôssemos um, como Ele e o Pai é um só. Há um propósito na morte de Cristo. E há um destino para a nossa alma, para o nosso espírito. A consagração nos leva a cumprir um propósito. Mas o propósito nos leva ao destino. Não comece pelo propósito. Comece pela consagração. Sabe por que que às vezes a gente não vence? Porque a gente começa pelo propósito. Todos os que começaram pelo propósito, perderam. Por que que João Batista é o maior homem nascido de mulher? Porque ele ficou consagrado desde o ventre até os 30 anos. Aí o ministério dele foi de uns seis meses. Seis meses. Mas meus irmãos, só uma pessoa consagrada poderia dizer é necessário que ele cresça e eu diminua. Só uma pessoa de Deus pode dizer isso. Porque o que nós aprendemos na nossa sociedade é necessário que eu cresça e vocês diminuam. Mas João Batista tinha um outro discurso. Você acha que é fácil abrir mão de tudo? Moisés abriu mão de tudo. João Batista abriu mão de tudo. todos os homens de Deus abrirão mão de tudo. Por isso que está escrito aquele que quiser ganhar a sua vida perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim diz Jesus esse vai ganhar. Consagrar é perder. Sua carne vai perder. Seus desejos vão perder. Suas paixões vão perder. você não vai ter os prazeres que quer ter. Você não vai cumprir os desejos que gostaria. Você não vai alcançar algumas coisas que gostaria. E daí? O mais importante é ele. Filipenses 1,21 para mim o viver é Cristo mas o morrer é lucro. Gálatas 2,20 agora já não sou estou crucificado com Cristo. Isso é consagração. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim e a vida que presente vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Deus tem um propósito para cumprir na sua vida e ele vai sim. Deus tinha um propósito para cumprir na vida de Jó. Mas quando inicia aquela perseguição satânica na vida de Jó o que que Deus já dizia sobre Jó? Homem íntegro reto sincero temente a Deus que se desvia do mal. Deus não tem uma opinião sobre você Deus tem um diagnóstico sobre você ele sabe exatamente quem você é. E quando Deus disse isso a respeito de Jó Jó é íntegro ele é honesto não há nenhum homem como ele ele se desvia do mal Satanás falou assim eu vou dar um jeito nele ele diz assim então vai só que não vai conseguir porque esse homem é homem consagrado e no final o propósito de Deus através da vida de Jó se cumpre porque Deus no céu confiou a reputação dele em Jó dizendo para Satanás vai então eu estou dizendo que não você está dizendo que é assim vai quem ganhou Deus ganhou é claro mas Deus não quer ganhar só através da vida de Jó Deus quer ganhar através da sua vida Deus quer ganhar através da minha vida não deixe que o deserto roube de você o propósito que Deus tem e não deixe que esse mundo roube de você o seu coração de Deus se aparte se limpe confesse seus pecados e se consagre se você fizer isso como o pastor Marcelo Toschi disse ali a hora que as nossas palavras estiverem em concordância com a palavra de Deus a hora que as nossas atitudes estiverem em concordância com a palavra de Deus então a nossa luz resplandecerá romperá como a alva e o inferno já não poderá conosco porque aonde a luz está as trevas não podem sabe o que as trevas não toleram? uma pessoa consagrada eles não suportam isso não é uma pessoa fazedora de coisas porque fazedor de coisas é Atos 19 e 15 os filhos de Seva lembram disso? os sete filhos de Seva daquele religioso daquele sacerdote estavam expulsando demônios em nome de Jesus que Paulo prega e estava dando certo sabe gente mesmo que você não esteja consagrado está fazendo algumas coisas está dando certo vai continuar dando certo mas é até ali na esquina porque teve um dia que os demônios falaram assim vão dar a costa nesse cara nos sete vamos então é hoje combinou no inferno deu certinho chegou lá eles foram expulsar o demônio resolveu falar e falou assim eu conheço Jesus olha os demônios falando eu conheço Jesus Atos 19 e 15 eu sei quem é Paulo mas vocês quem são vocês e o pau comeu e eles saíram dali peladinhos surrados e humilhados satanás espera a hora certa de dar a surra ele não dá na primeira oportunidade ele espera para dar a surra bem dada mas eu quero ver ele bater em gente consagrada eu quero ver ele conseguir olhar nos olhos de uma pessoa consagrada ah essa eu quero ver impossível porque uma pessoa consagrada reflete a imagem de Deus uma pessoa consagrada tem Deus na frente dela então sua família vai sua família vai alcançar tudo que Deus tem para sua família mas vai usar você sabe por que? Deus te trouxe aqui você não veio nesse culto porque você falou assim vou no culto não uma pessoa estar na presença de Deus é obra do Espírito Santo foi ele que te trouxe porque ele quer que você seja essa pessoa consagrada que vai a frente da sua família e que vai abrindo o caminho e que vai prevalecendo e vai vendo a benção de Deus e vai ensinando outros amém meus irmãos? eu passei três minutos mas eu quero fazer esse apelo para você dizendo que na semana que vem nós vamos falar sobre o propósito de Deus na família hoje eu estou falando sobre a consagração porque a consagração leva para o propósito mas eu quero que você venha em oração primeiro por você mesmo dizendo a Deus Senhor eu quero ser essa pessoa consagrada ao Senhor eu quero ser essa pessoa que não se encontre nada do mundo em mim eu quero ser essa pessoa que o Senhor olha e diz assim a respeito de mim o teu coração é totalmente meu eu quero ser essa pessoa a pessoa que te encontra buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração ele quer ser encontrado meus irmãos ele quer ser encontrado você quer encontrá-lo consagra o seu coração consagra a sua vida vem agora vamos orar pode deixar o seu lugar se você quer fazer isso pastor eu quero que todas as áreas da minha vida estejam nas mãos do Altíssimo sabe meus irmãos sem consagração os propósitos de Deus serão frustrados não tem jeito mas com consagração meus irmãos com a consagração Deus fará cumprir a sua vontade plenamente através das nossas vidas porque isso é bíblico sem consagração não há propósito sem propósito não tem destino nós temos que ter uma vida com propósito nós temos mas antes de uma vida com propósito nós temos que ter uma vida consagrada ao Altíssimo rendida uma vida rendida uma vida rendida desejá-lo de todo o coração não por aquilo que ele pode dar mas se aproximar por aquilo que ele é eu lembro de Moisés falando e dizendo assim Senhor deixa eu te ver Moisés podia pedir tanta coisa para Deus ele ele conversava face a face com Deus meus irmãos ele podia pedir qualquer coisa mas um homem consagrado ele só quer uma coisa ele só quer Deus por isso que Moisés disse assim deixa eu te ver aquele homem que estava esperando Jesus para ver Jesus e ele era velhinho bem velhinho Simeão eu acho que era o nome dele aquele homem era um homem consagrado porque ele já era velhinho mas ele dizia assim Senhor não me deixe morrer sem te ver sem ver a tua salvação é um homem consagrado meus irmãos nós vamos fazer a leitura do nosso coração como um coração consagrado quando o único desejo que está no nosso coração é um só eu quero a tua presença não sei viver sem a tua presença Senhor ainda que o Senhor não faça absolutamente nada com a minha vida se o Senhor tiver comigo o Senhor já fez tudo eu não preciso que o Senhor faça eu só preciso que o Senhor fique confesse os seus pecados porque a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado confesse fala Senhor eu pequei peguei contra ti mas eu estou confessando porque a única coisa que eu quero aqui é a tua presença Senhor só isso não quero mais nada mais nada só o Senhor não quero anjo não quero prosperidade não preciso disso tudo isso passa tem uma coisa que eu não abro mão da tua presença tua presença é melhor que a vida pai querido nós te adoramos nessa noite e pedimos ao Senhor que cada um de nós a começar por mim mesmo seja encontrado pai na tua presença santa obrigado pelo sangue do teu filho Jesus porque por ele nós podemos entrar nos santos dos santos na tua santa presença e com ousadia pedir socorro ao Altíssimo obrigado por isso Senhor o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho obrigado por esse caminho que o Senhor abriu com o seu sangue obrigado porque o Senhor abriu a porta do céu para nós obrigado porque o Senhor está nos vendo aqui agora e conhece a nossa família mas nós profetizamos a nossa família todinha será encontrada na tua presença ninguém se perderá será como aquele navio lá de Malta ninguém se perderá a gente pode perder o navio mas nenhuma pessoa se perderá em nome de Jesus Senhor o nosso anseio o nosso desejo é como o de Davi nós só queremos uma coisa é habitar na tua presença todos os dias da nossa vida e nós só te pedimos uma coisa nessa noite não retira de nós o teu espírito não retire isso retire tudo Senhor mas não retire isso porque o Senhor é a nossa maior necessidade e a nossa alma só encontra descanso na tua presença por isso consagramos nessa noite nossa mente nosso coração nossos olhos nossos ouvidos nossa boca e todo o nosso ser ao Senhor Jesus Cristo pedimos que através disso da consagração diária da consagração feita de hora em hora da consagração feita de minuto em minuto segundo em segundo aceita-nos Senhor aceita-nos na tua presença e faz aquilo que o Senhor quer fazer cumpre o teu propósito então na nossa vida obrigado Senhor se o Senhor nos ouviu eu sei e sei que já respondeu porque tu és Deus fiel e sei que as famílias aqui representadas receberão uma visitação do alto uma visitação do céu uma visitação de Jesus que a mesma chama que estava ardendo na sarsa arda nos nossos corações e nos nossos familiares que a mesma chama do Espírito queime em cada um de nós por amor e dependência de ti é a nossa oração em nome de Jesus amém amém você pode ficar em pé olhe pra mim aqui meus irmãos isso que preguei não é um sermão assim você vai sair daqui falando assim uhul pastor quebrou tudo talvez você saia daqui dizendo assim nossa pastor me quebrou mas Deus me quebrou primeiro pra depois te quebrar mas é melhor meus irmãos a gente tá quebrado diante de Deus porque um homem e uma mulher quebrado diante de Deus tá em pézinho diante do inferno então assim mantenha essa consagração final de ano tá aí você vai encontrar com muita gente seus familiares e quando a gente vai visitar os familiares às vezes a gente faz concessões crente não bebe mas chega lá no final do ano com os familiares você aceita uma cervejinha? aceito não faça isso não faça isso você vai lá tá com os seus familiares eles tão falando palavrão aí você pra não ser diferente fala um também não faça isso sabe por quê? se você não fizer isso se você manter a consagração quando os problemas dos seus familiares chegarem e chegarão eles vão lembrar adivinha de quem? é de você de uma boca santa de um comportamento irrepreensível vale a pena consagrar vale a pena o respeito vem pela consagração eu não li isso mas tá lá em Moisés Deus disse assim Moisés fique tranquilo eu vou fazer eles te respeitarem é quem não te respeita por causa da unção e da consagração vai te respeitar porque Deus disse eu vou fazer e se Deus diz assim eu vou fazer meus irmãos senta e assiste amém? nós vamos ter mais um encontro mas eu quero dizer uma coisa pra você creia sua família será alcançada creia sabe por que que será? porque essa parte santa que tá aqui vai purificar toda a massa em nome de Jesus você é a parte santa vai purificar toda a massa amém? antes de você ir embora se você está nos visitando o pastor Maurício tá lá no fundo pra te amar pra gente caminhar com você amar você nós temos células na igreja e a visão celular dessa igreja é maravilhosa sabe por que meus irmãos? não vão embora ouçam isso porque a célula é uma família às vezes nós não temos amigos que oram por nós na célula oram por nós e tem um menino aqui o Daniel que estava orando por todos os membros da célula dele cadê o Daniel? olha lá olha lá ele quem é menino? o Daniel ele orou por todos os membros da célula dele meus irmãos eu desafio os líderes de célula no próximo culto fazer o que o Daniel fez saiu orando por todos eu quando eu vi ele orando eu falei assim Jesus isso é consagração menino consagrado eu fiquei com a vergonha dele eu falei meu Deus que vergonha desse menino e ao mesmo tempo meu Deus que inspiração esse menino nos faz melhor amém? que as crianças da tua casa sejam como o Daniel que as crianças da minha casa sejam como o Daniel amém meus irmãos? se você precisar de orientação oração ou conselho você pode se assentar aqui na frente mas antes de você ir embora dá um abraço e fala assim pro irmão que está perto de você tua família toda é de Deus e você é uma bênção e você é até bonito você é até bonita e você reflete a imagem do Senhor dá um abraço aí é bom estar em família família de Deus assim meus irmãos eu despeço os irmãos vão em paz e que o Senhor os acompanhe em nome de Jesus e que o Senhor